Oi gente, tudo bem? Eu também estou bem, com saudade de vocês, é claro. Hoje eu estou aqui para que a gente possa fazer a correção da atividade do livro da página 64 e 65. Essa atividade está no seu livro, que eu já mandei para casa e que você já deve ter feito. É essa aqui. Eu fiz aqui igualzinho, igual faço um quadro, para que a gente possa corrigir melhor. Porque essa atividade, a primeira coisa que você tem que fazer é ir lá nas últimas páginas do seu livro, no encarte que você tem e recortar esse alfabeto móvel que tem aqui. Aliás, não é um alfabeto móvel, é um jogo da memória. A Jeanette está ficando sem memória. É um jogo da memória. Tem da letra A até a letra Z, maiúscula e minúscula. Viram? É muito bonitinho. Aí tem esse, essa página e essa página, que foi até o Z. Tá bom? Então, vamos começar. Primeira coisa, é para você, você tem que olhar qual é o animal que está na letrinha. Escrevê-lo aqui na frente da letrinha pedida. Depois você vai contar quantas sílabas tem essa palavra. Tá bom? Você pode usar a letra cursiva e letra bastão, porque eu sei que são muitas. Às vezes a mãozinha cansa, então a letra bastão, ela é mais fácil para você não cansar a sua mãozinha. Mas se você preferir usar a bastão, aliás, a cursiva não tem problema. Ou a bastão ou a cursiva. Combinado? Você é que vai decidir. Aqui eu tenho a letra A. No seu jogo da memória, o que que é o animal que tem aí tem a letrinha A? Abelha. Muito bem. Vamos escrever aqui. A-B-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L Bo-leta. Vamos contar? Bor-bo-leta. Quantas? Quatro. Muito bem. C. O que é o C? Co-elho. Então, presta atenção. Co-elho. Quantas vezes você abriu a boquinha para falar? Co-elho. Três. Maravilha. D. O que é o D mesmo? Dinossauro. Essa é muito interessante. Presta atenção. Dinossauro. Eu estou fazendo rápido porque você já fez essa tarefinha em sua casa. Tá bom? Com a mamãe. Por isso que eu estou sendo rápida. Dinossauro. Olha só. Dinossauro. Nossa, tem dois S's. Um S fica emendadinho com o O. Então, fica assim, ó. Dinossauro. Dinossauro. Quatro. É grande, não é? Muito bem. Depois da letrinha E. O que é que tem no E? Elefante. 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 Vamos contar? Elefante. T. Também. Quatro. F. Foca. Uma, duas. Foca. Depois é o G. G. O G nós temos o gato. Gato. Vamos contar? Gato. Duas também. H. Nós temos o hipopótamo. Nossa, que enorme. Hipopótamo. Hipopótamo. Vou ter o acento. Hipopótamo. Cinco. E o I? O que é que é o I? O I é a outra página. Iguana. I. Iguana. Iguana. Três. Maravilha. Iguana. Depois é o J. J. Que é o. J. K. Ré. Contando. J. K. Ré. Três também. Tem muitas com três, né? O K é um kiwi. Kiwi é o nome de uma fruta, não é? Mas é o nome também desse passarinho aí. Kiwi. Duas. Está fácil, não está, gente? Kiwi. Depois nós temos o famoso leão. Le. Leão. Quantas? Quantas células? Duas. Leão. Também. Estão fazendo direitinho. M. Má. Cá. Có. Má. Vamos contar. Má. Cá. Có. Três. Dois. O N. N. É uma naja. Naja é uma cobra. Ná. Já. É uma cobra, né? Dois. Ó. Ó nós temos onça. Onça também. Duas cílabas. Ó. Sá. Depois nós temos um. Pá. Tó. Pá. Tó. Duas também. Vamos lembrar. Pá. Tó. Pá. Tó. Aí depois nós temos o quê? O quá. Tí. Quá. Tí. Quá. Tí. O quá fica junto. Quê, o ui, o a. Quá. Tí. Então nós temos duas. Isso. Agora a gente vai passar para outra folha. Que é o R. Um R a gente tem o rato. Quantas? Duas também. Vamos falar? Rá. Tó. Maravilha. R. S. Sapo. Sá. Pó. Sá. Pó. Duas também. No T. Aí pensei que fosse um tatu. Não é? É uma tartaruga. 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 Vamos contar? Tartaruga. Quatro. Quatro. U. 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 Urso. 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 Depois nós temos o V. Vaca. Vaca. Duas também. Vaca. No W nós temos um animalzinho aí que a gente acha que tem muita gente que não conhece. Também não conhecia ele. É U. 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 Bate. U. Bate. Diferente, não é? U. Bate. U. Olha, escreve. U. 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 É como se fosse o. Bate. E aí ele tem duas sílabas, que é U. Bate. Fácil de separar No X nós temos um passarinho Esse passarinho se chama Xé-Xéu Xé-Xéu Dois O U fica juntinho do E Xé-Xéu Viu? Você abriu a boca só uma vez? No último você abre duas vezes Mas no último com U você abre uma vez Xé-Xéu Maravilha Depois nós temos um Yá-Qê Yá-Qê Que é um... Parece um touro, né gente? Diferente Ele só tem uma Só Yá-Qê É uma vez só Um só E o Zê é a nossa amiga Zebra Zebra Duas Zebra Maravilha Foi bom, né? Agora o que você pode fazer com esse joguinho da memória? Você pode brincar Vira as cartas do lado contrário, né? E vai procurar os pares Maiúsculos, minúsculos Maiúsculos junto com os minúsculos Agora nós vamos fazer em baixo Que tem uma atividade aqui de baixo Ela é continuação da de cima Você vai olhar na de cima Para fazer a de baixo Eu também já fiz aqui, olha Consulte a tabela Essa tabela aqui E apresente Três nomes escritos com duas sílabas Você pode escrever o que você quiser Tem que ter Tem que ter duas sílabas Está fácil, não é? Porque aqui, olha Tem vários Tem, por exemplo Eu vou colocar aqui Foca Foca Zebra E tem duas E vaca Que eu acho muito bonitinha Eu acho muito bonitinha a vaca B Dois nomes escritos com três sílabas Fácil também Que você vai olhar aqui Onde que tem o número três E vai pegar Eu vou colocar aqui o macaco Porque é o meu animal preferido Você pode colocar também Se você quiser Mas pode colocar qualquer um Macacó E eu vou colocar também Jacaré Jacaré Na letrinha C Um nome escrito com mais de três sílabas Mais de três sílabas Pode ser com quatro Ou cinco Quatro nós temos aqui E cinco nós temos o hipopótamo Eu vou escrever a de cinco Porque eu acho o máximo escrever a palavra hipopótamo É muito legal É muito legal Vou escrever então I O O O Tá I O O Tá bom Tem cinco Mais de três Bom Bom meus amores Essa foi a correção das páginas sessenta e quatro e sessenta e cinco Tá Que vocês já fizeram Você confere Vê se está tudo certinho Se tiver alguma dúvida Depois a gente vai esclarecer Tá bom Beijos Fica com Deus E aí depois eu vou voltar para explicar a tarefinha da página sessenta e seis e sessenta e sete Ok? Mas depois eu faço isso Beijo Fica com Deus Até a próxima Tchau